Novos membros do Conselho Tutelar de Itajaí tomaram posse nesta sexta-feira. Agora eles começam a atuar em duas unidades da cidade. E nós mostramos pra você. Acompanhe. Os dez novos conselheiros tutelares foram empossados. A apresentação deles para a sociedade foi no auditório do Porto de Itajaí. Um momento honroso para todos. Fotos com os familiares não faltaram. Eles estão felizes com a nova missão. É um momento de satisfação e reconhecimento. O empenho da família e dos amigos. Então pra mim, enquanto pessoa, é fantástico o poder estar representando a comunidade. Eles me elegeram e eu tenho que fazer por merecer. Cada conselheiro pode atuar no mandato de quatro anos. E a partir de 2020, o município passa a ter dois conselhos tutelares. Cada um vai ser composto por cinco profissionais. Um dos conselhos tutelares, o primeiro, vai cuidar desde toda essa área rural que vem lá, da estrada de Brusque, desde o Limoeiro, do Campeche, dos Brilhantes, da Paciência, até Itaipava, BR-101. E adentra também em uma parte da cidade toda. E o outro conselho pega outra parte da cidade e vai pela região toda, do lado norte de Santa Regina, dos espinheiros, dos portais dessa região, que também precisa ser mais bem assistida. Os novos membros foram escolhidos por 19.468 eleitores na cidade. São eles. A atribuição dada a eles é fiscalizar e proteger as crianças e adolescentes de acordo com as garantias e direitos do estatuto. O profissional começa a agir sempre que violações forem identificadas. Hoje, o município de Itajaí tem dez conselheiros. A gente trabalhou muito tempo com cinco. E a demanda para eles sempre foi muito grande, muito pesado o trabalho deles, realmente. Mas hoje, com dez, e a gente dividindo o território, vai ficar mais leve. Eles vão conseguir atender com mais tranquilidade. Para Sandra, fazer parte do conselho tutelar significa ser responsável por uma série de tarefas. Ela está entre os membros mais votados da eleição. Muito orgulho. É a minha terceira gestão. Eu espero cooperar, colaborar, somar com toda a comunidade, com todos os votantes, com toda a população de Itajaí. É isso aí. Cidade acima de 200 mil habitantes agora devem ter dois conselhos tutelar para dar conta da demanda.